Tá pronto aí? Eu ia mencionar a presença, mas vamos mandar com vocês, tá bom? Amém! Pode ser privado, manda-se, ó. Passou na prova, que tem que ser um abraço. Aleluia! Eu te adoro! Clamor! É de boca aberta e outro fechado. Dá uma graça, ó. Seu meu Senhor, no nome de Jesus Cristo, entre o portão de Cristo. Deus amado, entre o nosso candidato, na vida desse homem, na vida dessa mulher. Eu posso que a gente, quase, poderosa, Deus. Eu posso que a gente, a vida da tua filha, a vida do meu filho, a vida de Tiome, em LaGandaraca, Assume, Calamã, Nara, Nara, Lá, Sia. Espírito Santo, U, Lava, Candelé, Liana, Lava, Raya. Todos esses derrões que chegaram nos caminhos desse homem, nos caminhos dessa mulher, que se alojaram na casa, na saúde e na vida, Deus, todo é pretendo, eu estou expulsando a voz. Manda a curva do céu e está queimando toda a enfermidade. Amaraçou, e amando, liberdade e amaraçou. Amém. 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 Vamos fazer uma paixão, amém? Amém! 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 Amém!